O gol com alerta de roubo foi abordado por policiais durante a tarde, quando estava com os jovens a poucos metros de uma plantação de soja próxima à subestação da Copel. Eles são suspeitos de invadir uma casa da Rua Juvelina dos Santos, no bairro 7 de Setembro, e agredir o morador para levar o seu carro. Como as características batem com a denúncia feita pela vítima e um amigo que presenciou o crime, o trio foi levado à sede da Polícia Civil, onde o Conselho Tutelar acompanhou o caso. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas eles permanecem detidos na carceragem temporária.